Salve galera, salve simpatia, aqui mais uma vez no canal Benjó Cifrado Hoje em 1993, ainda continuando o disco 23 pela WEA O Carlos Eduardo aqui pede Mulheres no Volante Olhei aqui na relação, realmente essa música não foi tocada ainda Mulheres no Volante, é uma música muito legal ali, do disco 23, que vamos cifrar aqui hoje Uma música aí de riff, ele faz sempre de riff na música A gente vai tentar achar aqui uns acordes para você tocar essa música também Aí pro Carlos, uma música muito legal, muito swingante Disque Mulheres no Volante é perigo constante Eu não sei, tem Mulheres que dirige muito bem, não é? E essa música aí é um sucesso, pelo menos aqui não foi tocada não Mas eu sei que o povo gosta muito dela Vamos lá, fazendo assim É, não tem nem muita coisa ela É mais swing, bem horrível E tu vai tocar aqui ó Aqui também Fazendo assim E aí vai toda a música Vamos tentar levar assim O Benjó é puro improviso É uma música muito difícil, né? De interpretar, de tocar E aqui no canal Benjó Cifrado Estou fazendo o possível aí pra você tocar a música do Benjó Beleza pessoal? Deixa aquele like Salve se bateria Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser Muito obrigado e até a próxima Vamos lá 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 Olha aí É aqui que é aqui é Então já estou aqui Olha aí É aqui que é aqui é Então já estou aqui Eu solto a carona Só se for carro de mulher Dependendo o estado da máquina Não me ofereço a seu chanvel Eu solto a carona Só se for carro de mulher Defendendo o Estado da máquina, eu não ofereço a seu chover Maximiliano, toca a guitarra, caça pro Tônio Maximiliano, toca a guitarra, caça pro Tônio Mandou dizer que os oceanos, as árvores, os rios e as crianças precisam sobreviver Pois nesta temporada de caça, eles estão de olho no freguês Todo homem deve ter uma casa confortável, para sua despreocupada velhice Todo homem deve ter uma mulher bonita, sensual, carinhosa, inteligente e gostosa De preferência pegar ela de montão Três vezes ao dia, pegar ela de montão Três vezes ao dia, pegar ela de montão Enquanto isso, do outro lado da cidade vem Natal Esperando o Tônio do Bacalhau, aquele louco torna de cal Irradia uma partida de futebol normal É um, é dois, é três, lá vai! Olha no Tôcairo! Foi lá na partida, barulhando o México E é! E a bola vem! A bola vem, a bola vai pro outro lado A bola vem, a bola vai A bola vem, a bola vai A bola vem, a bola vem, a bola vem Gol do Juscairo, do Juscairo Que balada, vamos chutar Chutapá, 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 chutapá. Aô, Jucário, faz sorteio de Santa Clara.